Bom, pessoal, falar aí um pouquinho da disponibilidade do cálcio. De modo geral, as plantas têm maior limitação devido à acidez do solo. Mais pela acidez do que pela falta do cálcio. Então, solos ácidos, um solo muito ácido, ele retém o cálcio. Então, a planta, muitas das vezes, não é porque o solo está com deficiência em cálcio. Não, é a acidez do solo que não permite que esse cálcio fique disponível para a planta. Solos do cerrado fazem isso. Tem um determinado teor trocável. O cálcio, pessoal, ele troca muito, vamos dizer, de lugar. Então, quando se tem muito alumínio no solo, esse alumínio é mais, o coloide é mais atrativo, né? Para o solo isso é mais atrativo, não para a planta. O cálcio é perdido, entendeu? Então, esse cálcio, ele não vai ficar ali disponível para a planta. Principalmente por fluxo de massa, o cálcio é absorvido. Eu expliquei fluxo de massa quando eu estava ensinando um pouquinho de fisiologia vegetal para vocês. Quem não lembra o que é fluxo de massa, volta nos slides e dá uma estudadinha. Matéria de prova. E a deficiência de cálcio, pessoal, observa somente algumas culturas. A cultura tem que ser muito exigente para você notar uma deficiência, vamos dizer, efetiva na planta. Quais são essas culturas? O amendoim, não é tão comum na nossa região. Citrus, para quem não sabe, o município de Rio Verde exporta muita laranja, muito suco de laranja para o exterior. Nós somos um dos maiores produtores de laranja. Monte Vidiu, um dos maiores produtores de limão, Taichi, do país. Então, nessas culturas de citrus, precisa-se uma quantidade maior de cálcio. Maçã, que é já no sul do país, e tomate. Tomate se vê uma deficiência de cálcio bastante acentuada, porque são culturas exigentes neste nutriente. Bom, pessoal, o consumo de cálcio varia de cultura para cultura. Tem culturas que a exigência é mínima, 10 quilos por hectare. Imagina se eu espalhar 10 quilos de alguma coisa dentro de um hectare. Em algumas culturas, já são 200 quilos por hectare. Ele não é móvel na planta. Isso significa o quê, pessoal? Que quem vai sentir a deficiência do cálcio? É as partes novas da planta, a parte jovem. Porque o cálcio que está ali na parte antiga, ele não vai ser transportado pelo floema. Então, as partes novas da planta vão sentir muito essa deficiência. Essa deficiência, igual eu estou falando para vocês, reduz folhas novas que vão estar trabalhando na fotossíntese, reduz o crescimento da planta. Então, a planta vai chegar em um determinado tamanho e começar a ficar raquítica. Falta um crescimento. Em campo, pessoal, é muito raro a gente ver a deficiência de cálcio. Por quê? O solo, basicamente, tem cálcio devido às rochas que deram origem a eles. Mas sim, a gente pode encontrar alguma deficiência de cálcio. E eu vou mostrar mais para frente, pessoal, essa questão aqui das raízes, tá bom? Da necessidade do cálcio. O que acontece? Tem cálcio ali, não estão todos disponíveis, a planta vai desenvolver. Só que quando você adiciona esse cálcio, a planta cresce muito mais. Eu vou mostrar alguns exemplos mais para frente para vocês, tá bom? Aqui, pessoal, mais específico para vocês, algumas funções do cálcio na planta. Ele é constituinte da parede celular. Ou seja, falta cálcio, não a formação da parede celular. Então, essa planta minha fica com tamanho reduzido. Dá rigidez na membrana. Se a membrana celular está rígida, a planta fica com aquele aspecto, não murcho. Porque se não tem rigidez na parede celular, a planta vai ficar flácida, vamos assim dizer. Crescimento das raízes. Isso é muito bom para a planta. Quando a raiz desenvolve, o que acontece? Ela suporta um veranículo. Ela tem capacidade de buscar nutrientes, outros nutrientes, né? Porque essa raiz desenvolve, diminui da toxidez de outros íons. Ou seja, o cálcio, pessoal, acaba que diminui a toxicidade do alumínio, do ferro. Neutraliza alguns ácidos orgânicos. A matéria orgânica pode liberar alguns ácidos aí. E o cálcio acaba que neutraliza isso. Estimula a ação da ADP. Isso, pessoal, está envolvido lá na fotossíntese, ok? Germinação do grão de pólen e do crescimento do tubo polínico. Isso aqui é muito importante, pessoal, em frutíferas. Frutíferas que dependem da polinização dos insetos. Quanto maior esse grão de pólen, quanto maior esse tubo polínico, maior a garantia que essa planta terá algum fruto. Interação positiva com o boro. Olha que bacana. Cálcio e boro, um ajuda o outro. Então, ele tem essa interação muito boa com o boro. Como eu falei com vocês, pessoal, que o cálcio fazia aí, né, uma... Vamos dizer... Um benéfico para as raízes. O que que acontece? Na primeira figura, você tem uma raiz crescendo normal. Quando eu digo normal, são com todas as condições que o solo tem favorável para oferecer. Então, é um solo não compactado. É um solo que foi feita a calagem. É um solo que tem um cálcio na necessidade certa dessa planta. Nesse caso aqui é milho, que nós estamos falando. Na segunda figura, é a compactação do solo. Olha o quanto a compactação do solo influencia no desenvolvimento de uma raiz. Bastante, né? No terceiro, pessoal, toxidez de alumínio. Quando se há toxidez de alumínio, alguns nutrientes, eles também não são absorvidos pela planta. Isso eu estou demonstrando no decorrer das aulas para vocês. Então, quando tem essa toxicidade aí do alumínio, então está um solo perfeito. Só que ele tem uma toxidez. Quando eu digo perfeito, é sem compactação, tá bom? É um solo bacana, perfeito aí. Sem a compactação. Porém, ele tem excesso de alumínio. Olha, tanto que essa toxicidade, prejudica o desenvolvimento da raiz do milho. E outra, pessoal. A última figura, a figurinha I27, deficiência de cálcio. Vamos colocar um solo sem compactação. Porém, um solo deficiente em cálcio. É a pior raiz. É menos raiz que a compactação. É menos raiz que a toxidez do milho. Então, vocês percebem que essa deficiência de cálcio causa muito problema à planta. Ok? É uma figurinha aí para vocês fazerem uma análise. Pessoal, eu coloquei esse slide aqui para mostrar o seguinte para vocês. Está vendo aqui essa parte aqui da cana, conhecida como tolete? O que acontece? Um lado dela tem alumínio, um excesso de alumínio. No outro lado, já tem uma adição de cálcio. Está vendo? Mais cálcio. Do um lado, o excesso de alumínio para causar toxicidez. Do outro, uma quantidade de cálcio, né? Para se fazer um trabalho. Olha a comparação dessas raízes. A diferença é nítida. É gritante, vamos assim dizer. Então, eu deixei essa figura aí. Explicação para vocês aí, né? Da eficiência do cálcio. Ele tem uma eficiência muito grande. Também, né? Danos nas raízes se parecem com danos causados por nematóides. Na raiz de cima. Ok? Então, o que se pode pensar com isso? Peguei a raiz aqui do alumínio, aquela felinha. E tirei uma foto mais de perto. Olha. Aparentemente, até os nematóides atacou mais essa raiz. Essa raiz estava mais fraca. Mais uma vez aí. Importância, né? Do cálcio na adubação.